Oração pelo Lar Meu Deus, abençoai esta casa e não deixe nenhum mal entrar. Afastai as coisas ruins, venha conosco ficar. Minha alma vos pertence, só a vós posso entregá-la. Prometo, do fundo de minha alma, só por vossa lei me guiar. Iluminai minha casa e nunca a deixai no escuro. A de minha mãe e meu pai, de meus irmãos e de todos. Abençoai cada quarto, sala e cozinha. Abençoai todo o teto, paredes e escadarias. Abençoai onde piso. Abençoai todo o dia. Abençoai esta casa como a de José e Maria. Fazei tudo espiritualmente. Traga paz e alegria. Afastai toda a tristeza. Fique em nossa companhia. Dê a todos fé, amor e humildade toda a vida. Dê a todos que precisam consciência divina. Fazei na casa de meus pais e na minha, como fizestes no rio Jordão. Fazei como todos os vossos filhos e com todos os meus irmãos. Ponde luz em todas as casas. Acabai com a escuridão. Usai todo o vosso poder. Cuide sempre desse lar. Fazei com que todos se unam e possam sempre se amar. Não esquecei um só dia de vir nos visitar. Sentai conosco na mesa quando formos nos alimentar. Deus de amor, meu Pai eterno, jamais esquecei de nós. Ajude em todas as casas, crianças, pais e avós. Aceite o meu pedido. Eu confio em vós. Não deixai ninguém sofrer. Nunca nos deixai a sós. Abençoai esta casa, como abençoastes tudo aqui. Prometo de coração, sete vezes repetir. Meu Deus, eu vos amo. Vivo somente para vós. Vossa lei e mandamentos sempre hei de seguir. Amém. Oração pelo lar. Meu Deus, abençoai esta casa e não deixe nenhum mal entrar. Afastai as coisas ruins. Venha conosco ficar. Minha alma vos pertence. Só a vós posso entregá-la. Prometo, do fundo de minha alma, só por vossa lei me guiar. Iluminai minha casa e nunca a deixai no escuro. A de minha mãe e meu pai, de meus irmãos e de todos. Abençoai cada quarto, sala e cozinha. Abençoai todo o teto, paredes e escadarias. Abençoai onde piso. Abençoai todo o dia. Abençoai esta casa, como a de José e Maria. Abençoai tudo espiritualmente. Traga paz e alegria. Abençoai toda a tristeza. Fique em nossa companhia. Dê a todos fé, amor e humildade toda a vida. Dê a todos que precisam consciência divina. Fazei na casa de meus pais e na minha, como fizestes no rio Jordão. Fazei como todos os vossos filhos e com todos os meus irmãos. Ponde luz em todas as casas. Acabai com a escuridão. Usai todo o vosso poder. Cuide sempre desse lar. Fazei com que todos se unam e possam sempre se amar. Não esquecei um só dia de vir nos visitar. Sentai conosco na mesa quando formos nos alimentar. Deus de amor, meu Pai eterno. Jamais esquecei de nós. Ajude em todas as casas. Crianças, pais e avós. Aceite o meu pedido. Eu confio em vós. Não deixai ninguém sofrer. Nunca nos deixai a sós. Abençoai esta casa. Como abençoastes tudo aqui. Prometo, de coração, sete vezes repetir. Meu Deus, eu vos amo. Vivo somente para vós. Vossa lei e mandamentos sempre hei de seguir. Amém. Oração pelo lar. Meu Deus, abençoai esta casa e não deixe nenhum mal entrar. Afastai as coisas ruins. Venha conosco ficar. Minha alma vos pertence. Só a vós posso entregá-la. Prometo, do fundo de minha alma, só por vossa lei me guiar. Iluminai minha casa e nunca a deixai no escuro. A de minha mãe e meu pai, de meus irmãos e de todos. Abençoai cada quarto, sala e cozinha. Abençoai todo o teto, paredes e escadarias. Abençoai onde piso. Abençoai todo o dia. Abençoai esta casa como a de José e Maria. fazei tudo espiritualmente. Traga paz e alegria. Abençoai toda a tristeza. Fique em nossa companhia. Dê a todos fé, amor e humildade toda a vida. Dê a todos que precisam consciência divina. Fazei na casa de meus pais e na minha, como fizestes no rio Jordão. Fazei como todos os vossos filhos e com todos os meus irmãos. Ponde luz em todas as casas, acabai com a escuridão. Usai todo o vosso poder, cuide sempre desse lar. Fazei com que todos se unam e possam sempre se amar. Não esquecei um só dia de vir nos visitar. Sentai conosco na mesa quando formos nos alimentar. Deus de amor, meu Pai eterno, jamais esquecei de nós. Ajude em todas as casas, crianças, pais e avós. Aceite o meu pedido. Eu confio em vós. Não deixai ninguém sofrer. Nunca nos deixai a sós. Abençoai esta casa, como abençoastes tudo aqui. Prometo, de coração, sete vezes repetir. Meu Deus, eu vos amo. Vivo somente para vós. Vossa lei e mandamentos sempre hei de seguir. Amém. 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 Todas as casas estão na sua parte. Amém. 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 Amém.